Você que está aí navegando pelo site da Sigma e se deparou com o ATEM SDI Xtreme ISO e é justamente essa novidade que chegou primeiro aqui na Sigma. O ATEM SDI Xtreme ISO, ele é muito parecido com o ATEM Xtreme, ATEM Mini, né? Xtreme ISO, porém a grande, uma das grandes diferenças é que todas as conexões são SDI. Então ele tem oito entradas SDI e aqui uma grande diferença, em vez de duas ele tem quatro saídas SDI e essas saídas podem ser qualquer coisa, pode ser preview, pode ser multiview, então pode ser preview, multiview, isso você corta por aqui pela mesa ou ainda você pode via software, você pode aqui em Outputs, 1, 2, 3, 4, você pode escolher o que você quer que saia, Output 1 está PGM, o Output 2 está PGM, o 3, PGM e o 4, multiview, você escolhe, pode ser qualquer coisa. Na realidade, isso aqui ele é uma saída auxiliar, ele tem quatro saídas auxiliares, por isso você escolhe o que você quer que saia por cada uma delas. Fisicamente, já falei das diferenças, né? Que são oito SDIs e quatro saídas SDI. Lembrando que ela tem, assim como a versão mini, ela tem duas USB. Isso é muito interessante, porque ela pode tanto mandar para dois computadores, ou mandar uma para um computador, outra para um gravador USB, é muita flexibilidade. Então ela pode fazer também um stream pela rede e mais usar essa USB para stream, por exemplo, uma para stream, uma para gravação. Ou seja, a USB continua valendo como interface para software, software, como OBS, VMIX, Wirecast e outros. O restante, você tem aqui, quatro upstream keys. Lembrando, né? Que ainda, em termos de saída, ela também tem uma saída, assim como o Aten Mini Extreme, uma saída de headphone. A parte de áudio aqui é a saída de headphone. Chroma Key, você tem quatro. Você tem quatro DVS e ambas podem ser Chroma. Quatro DVS com Chroma Key. Muito bem. A grande, a maior vantagem de todas, de se utilizar de um suíter da Blackmagic, é justamente essa. Você tem uma uniformidade. Você aprende a mexer em um, você mexe em todos. E o software de instalação é o mesmo. Ele vai apenas liberando os recursos específicos do modelo que você conectar ao computador. Então, isso é muito legal. Curva de aprendizado é muito mais fácil. Se opera um Aten Mini, você consegue operar um Aten Constellation. Fica o convite para você passar aqui pelo showroom da Sigma e conhecer esse e outros produtos que só a Sigma consegue oferecer para vocês. Te vejo por aí.